O debate público sobre a regulamentação do marco civil da internet foi prorrogado até 31 de março. A intenção é assegurar o maior número de contribuições para a elaboração das regras sobre a internet brasileira. Para participar é preciso acessar uma plataforma na internet. O marco cria direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Justiça.